Olá, meus belos e belas amigas! Hoje nós vamos conversar sobre o temperamento fleumático. Você sabe que nesse canal você encontra conteúdo sobre comunicação, beleza, imagem pessoal. E uma das ferramentas que eu utilizo nesse processo é o visagismo. Então fica comigo para poder entender um pouco mais o que é o temperamento fleumático. Fleumático, o que seria isso? O visagismo utiliza o conceito da personalização da imagem. O que seria isso, Sigrid? A personalização da imagem é você transmitir quem você é na essência da melhor forma possível. Tem uma frase do Philip Hallowell, que foi quem desenvolveu esse método no Brasil, que fala o seguinte, O visagismo é uma forma de arte na qual o corpo se faz tela e moldura na galeria aberta que é a sociedade. E eu acho fantástica essa frase porque ela é muito didática em relação ao visagismo, ao seu conceito. Tanto nas aulas de visagismo, como no próprio atendimento da consultoria e do coach de imagem, é comum as pessoas não quererem ter características fleumáticas e melancólicas. Os temperamentos pelo visagismo nós classificamos em melancólico, fleumático, sanguíneo e colérico. Cada um tem as suas características, as suas forças e os seus pontos que precisam ser aperfeiçoados. E geralmente, por uma questão de terminologia, por uma questão até mesmo de falta de conhecimento, as pessoas costumam não querer associar a sua imagem tanto com o fleumático quanto com o melancólico. Hoje eu vou conversar com vocês a respeito do temperamento fleumático. Aí você vai poder aproveitar e ver se você se identifica ou não com esse temperamento. Quais são as características do temperamento fleumático? Veja se você possui elas. Uma pessoa com esse temperamento, ela tem predominantemente as seguintes características. É uma pessoa calma, fria, bem equilibrada. Se você é fleumático, para você a vida é feliz e descompromissada. Você se adapta facilmente e costuma ser abnegado e pacificador. Diplomático e busca sempre o bem estar. Quando em desequilíbrio, você tende a não solucionar os problemas e tende também a acomodação. Em relação à postura e fisiologia. Não gosta de incomodar os outros porque não gosta de ser incomodado. Como pai ou como mãe. Não tem pressa. É um bom pai, é uma boa mãe quando está em equilíbrio, mas tende a deixar os filhos mandarem. No trabalho, competente e estável, pacífico, evita conflitos, cumpridor e eficiente, cauteloso, conservador e prático. Como amigo, é agradável, pacífico, leal, tem muitos amigos, gosta de observar as pessoas, bem humorado e de fácil convívio. Então, principais defeitos. Calculista, temeroso, indeciso, desconfiado e desmotivado. Lembra que nós temos sempre o nosso lado luz e o nosso lado sombra, que a gente precisa equilibrar. Então, quando qualquer um dos temperamentos, quando eles não estão em equilíbrio, eles tendem a apresentar algumas características que não são tão positivas, tão favoráveis, que a gente precisa equilibrar. No caso do temperamento fleumático, são exatamente essas. Aí você pode me perguntar, Zigrid, nós podemos ser, eu posso ser fleumático e mais alguma coisa? Ou eu posso estar passando por um momento fleumático na minha vida? E a resposta é sim. Lembra que nós temos as nossas personas, nós somos várias pessoas dentro de uma. Então, logicamente, nós vamos ter características diferentes também transitando e se comunicando conforme o momento, conforme a situação, conforme a fase que nós estamos passando. E quando em desequilíbrio, o fleumático é aquele temperamento que exatamente ele tende para acomodação. Por isso que muitas pessoas não gostam de associar a sua imagem ao fleumático. Porque elas estereotipam o fleumático, estereotipam o temperamento, achando que ele necessariamente é acomodado. Não necessariamente. Mas, se você for, por exemplo, analisar, por que eu trouxe o fleumático hoje para você? Porque dos quatro temperamentos, o fleumático, ele é aquele que é o mais tranquilo, é aquele que é mais relaxado. Então, assim, a gente está passando por uma fase, por um momento de transformação. É muito comum hoje nós vermos pessoas buscando a meditação, buscando o equilíbrio, buscando uma vida mais saudável, desapegada. Realmente, a palavra de ordem hoje é o desapego. E o fleumático, ele tem um pouco desse conceito. Não é de se estranhar você identificar, por exemplo, se em algum momento da sua vida você estava muito empreendedor, muito focado. Provavelmente, o seu guarda-roupa, as suas escolhas em termos de acessórios, em termos de ferramentas de expressão, em termos de imagem, de roupa, era um guarda-roupa mais adequado àquele contexto profissional. Quando você faz essa transição, a tendência é que você naturalmente relaxe um pouco em relação a isso. Não estou dizendo ficar relaxado, mas adotar signos visuais mais relaxados, mais tranquilos, com uma imagem mais de equilíbrio. Menos apego, menos luxo, menos necessidade de ostentação e mais tranquilidade, mais simplicidade. O fleumático, em termos de comunicação não verbal, dos quatro temperamentos, é o que comunica mais isso. Então, assim, o que a gente tem que pensar sempre? Quando nós falamos em comunicação, quando eu falo para você sobre comunicação, eu estou falando de autoconhecimento também. É muito importante você entender qual a imagem, sim, que você está comunicando, e se ela está alinhada também, não apenas à sua essência, mas ao momento que você está vivendo. Então, o que eu quero trazer para você em relação a isso? Se você está, por exemplo, numa fase que você precisa correr atrás, que você precisa realizar, que você precisa de foco, de determinação, a comunicação fleumática, ela não seria mais indicada. Porque o fleumático, ele exatamente, ele tem essa mensagem pacifista, essa mensagem tranquila, de relaxamento, de entrega, que está em desacordo com aquela imagem do guerreiro, do arquétipo do guerreiro, que vai ser um dos nossos próximos vídeos, que tem a ver com o temperamento colérico, a questão da força, a questão da energia, da determinação, do foco, da realização, de fazer acontecer, da metáfora do tubarão. O fleumático, ele é exatamente o oposto disso tudo. Ele é aquele que relaxa, que fica tranquilo. Então, logicamente, que dependendo da fase que você estiver passando, é mais interessante você adotar uma comunicação, sim, colérica, em relação ao fleumático. Mas isso também não significa dizer que em todos os momentos, em 24 horas por dia, 7 dias por semana, você vai ter uma imagem, adotar uma comunicação ou colérica ou fleumática. Como nós temos diversas pessoas habitando em nós, nós conseguimos equilibrar. Conforme o momento, a situação que nós estamos interagindo, conforme a mensagem que nós queremos comunicar, lembrando que essa mensagem, primeiramente, ela é comunicada a nós. Nós somos impactados com ela visualmente, nós sentimos ela, por isso que é muito importante nós entendermos como nós lidamos com a nossa comunicação, o quanto que ela é importante para nós não apenas fazermos com que o outro nos entenda, mas principalmente para nós nos entendermos e termos uma força a mais nesse processo maravilhoso que é a comunicação e o autoconhecimento. Recapitulando, primeiro, o que você tem que estar atento e presente? Entender que se você tem uma tendência a ter um comportamento mais desacelerado, mais tranquilo, mais relaxado, e você precisa de mais dinamismo, mais força, você precisa equilibrar essas informações em termos visuais, em termos comportamentais. Ao contrário, se você está extremamente acelerado, mas você está numa fase de férias, por exemplo, ou então você está naquele seu momento de lazer, de descansar, de curtir a família, não é o momento para você estar com esse arquétipo do guerreiro, da força, do dinamismo. Você pode sim fazer uso dessas referências do temperamento fleumático e assim se tornar muito mais tranquilo e conectado com as pessoas. O importante é você entender qual o momento que você está passando, se tem a ver com você. Eu tenho um teste que eu faço para você conhecer os seus temperamentos, que eu já disponibilizei em algum vídeo, tem também no site. Então, caso você tenha curiosidade ou você tenha se identificado com alguma coisa do temperamento, eu vou deixar um link na descrição do vídeo com um infográfico para você baixar. E nesse infográfico você vai poder se identificar melhor. Caso você tenha ficado com alguma dúvida em relação também à sua comunicação, quais são esses elementos, esses signos visuais, posta nos comentários a sua dúvida que eu vou ter o maior prazer em esclarecer. Não se esquece de baixar o infográfico, dá uma curtida e um beijo.